Do tempo saiu, caiu, meu samba caiu Eu respeito a decisão, ela sabe o que ela quer Quando ela quer mais entrada e quando ela troca meu copo Eu vejo a vida passar Sair, do tempo saiu, caiu Meu samba caiu Eu respeito a decisão, ela sabe o que ela quer Quando ela quer mais entrada e quando ela troca meu copo Eu vejo a vida passar Sair, do tempo saiu, caiu Meu samba caiu Eu respeito a decisão, ela sabe o que ela quer Quando ela quer mais entrada e quando ela troca meu copo Eu vejo a vida passar Sair, do tempo saiu, caiu, meu samba caiu Eu respeito a decisão, ela sabe o que ela quer Quando ela quer mais entrada e quando ela troca meu copo Eu vejo a vida passar Sair, do tempo saiu, caiu, meu samba caiu Eu respeito a decisão, ela sabe o que ela quer Quando ela quer mais entrada e quando ela troca meu copo Eu vejo a vida passar Sair, do tempo saiu, caiu, meu samba caiu Eu respeito a decisão, ela sabe o que ela quer Eu respeito a decisão, ela sabe o que ela quer Quando ela quer mais entrada e quando ela troca meu copo Eu vejo a vida passar Sair, do tempo saiu, caiu, meu samba caiu Eu respeito a decisão, ela sabe o que ela quer Eu respeito a decisão, ela sabe o que ela quer Quando ela quer mais entrada e quando ela troca meu copo Eu vejo a vida passar Sair, do tempo saiu, caiu, meu samba caiu Eu respeito a decisão, ela sabe o que ela quer Eu respeito a decisão, ela sabe o que ela quer Quando ela quer mais entrada e quando ela troca meu copo Eu vejo a vida passar Sair, do tempo saiu, caiu, meu samba caiu Eu respeito a decisão, eu respeito a decisão, ela sabe o que ela quer Quando ela quer mais entrada e quando ela troca meu copo Eu vejo a vida passar Sair, do tempo saiu, caiu, meu samba caiu Eu respeito a decisão, eu respeito a decisão, ela sabe o que ela quer Quando ela quer mais entrada e quando ela troca meu copo Eu vejo a vida passar Sair, do tempo saiu, caiu, meu samba caiu Eu respeito a decisão, eu respeito a decisão, ela sabe o que ela quer Quando ela quer mais entrada e quando ela troca meu copo Eu vejo a vida passar Sair, do tempo saiu, caiu, meu samba caiu Eu respeito a decisão, eu respeito a decisão, eu respeito a decisão, ela sabe o que ela quer Quando ela quer mais entrada e quando ela troca meu copo Eu vejo a vida passar Sair, do tempo saiu, caiu, meu samba caiu Eu respeito a decisão, eu respeito a decisão, eu respeito a decisão, ela sabe o que ela quer Quando ela quer mais entrada e quando ela troca meu copo Eu vejo a vida passar Sair, do tempo saiu, caiu, meu samba caiu Eu respeito a decisão, eu respeito a decisão, eu respeito a decisão, ela sabe o que ela quer Quando ela quer mais entrada e quando ela troca meu copo Eu vejo a vida passar Sair, do tempo saiu, caiu, meu samba caiu Eu respeito a decisão, eu respeito a decisão, eu respeito a decisão, ela sabe o que ela quer Quando ela quer mais entrada e quando ela troca meu copo Eu vejo a vida passar Sair Do tempo, 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 sair Eu respeito Eu respeito a decisão Ela sabe Do tempo, sair Tá aí Eu respeito a decisão Ela sabe Do tempo, sair Tá aí Eu respeito a decisão Ela sabe Do tempo, sair Tá aí Ela sabe E aí 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 E aí